E aí, dominadores da manutenção, tudo tranquilo? Juliano aqui, só passando pra te lembrar que hoje a gente vai estar ao vivo às 19 horas, tá? Eu e o Claudio e a Dani, nossos bastidores aí, falando sobre dúvidas e problemas de cabeça, de impressão, principalmente da linha Epson. Então, faz o seguinte, aqui embaixo, ativa o lembrete aqui pra você ser avisado a hora que a gente começar. Vai ser nossa última aula ao vivo antes de começar o nosso treinamento, beleza? Então, clica aqui, ativa e te espero hoje às 19 horas. Até lá, grande abraço!